E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Musashiden, e nessa série de vídeo-aulas estarei ensinando pra vocês a como baixar e instalar o Avast no Windows 10, assim como também estarei ensinando de forma completa a como usar a interface do programa e a como configurar as suas principais funcionalidades. Obviamente não irei fazer tudo no único vídeo para ele não ficar muito extenso, beleza? Então nesse primeiro capítulo ensinarei a instalar o Avast de forma correta. Então vocês irão navegar até o site oficial do Avast, na qual o link eu estarei deixando lá na descrição do vídeo, pra você copiar e colar aqui dentro do navegador. Daí aqui dentro do site do Avast você clica em baixar antivírus gratuito para fazer download do assistente de instalação. Após finalizar o download, você irá executar o assistente. Daí quando o assistente se carregar, você escolhe se quer instalar o Avast diretamente ou se quer personalizar a instalação. Eu particularmente sempre gosto de personalizar a instalação e recomendo que você faça o mesmo, beleza? Então eu vou clicar aqui em personalizar. Daí aqui nessa parte o assistente vai te pedir para escolher quais módulos e complementos do Avast você irá querer instalar. Se você quer apenas instalar a proteção essencial do antivírus, sem instalar nenhum complemento à parte, basta escolher a instalação mínima aqui nesse menu suspenso, que daí só o módulo de arquivo e internet serão instalados. Caso você quiser fazer uma instalação personalizada, você vai marcando a caixa dos complementos que você deseja instalar. Aí na tela eu deixarei um print explicando o que cada um dos complementos fazem, beleza? Porém vale salientar que algum deles, como o SecureLine VPN, só funcionam para quem usa a versão comprada do Avast, tipo a versão Premiere, por exemplo. Obviamente você pode instalar qualquer um dos complementos através da própria interface do Avast, após você finalizar a instalação do antivírus. Então após escolher o que irá querer instalar, você clica aqui em instalar e aguarda, pois dependendo de quantos módulos e complementos você escolher, a instalação pode demorar um pouco. Então daí após finalizar a instalação, vai aparecer essa janela, daí você clica em continuar, daí em seguida clica em continuar de novo, e nessa próxima janela o Avast vai perguntar se você deseja instalar o Avast no seu Android também. Daí é só clicar aqui nessa segunda opção para ignorar essa parte. Logo após isso a interface do antivírus já será carregada para você configurar o programa, como desejar, e fazer um escaneamento no sistema, o que é extremamente recomendável de se fazer. Beleza galera? Daí na próxima videoaula eu vou explicar um pouco sobre como funciona a interface do Avast, então vejo vocês na próxima, beleza? Até mais!